Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casado é boa, só perde pra te solter Sonhei que tava me casando e acordei no desespero A vida de casado é boa, só perde pra te solter Fala galera, aqui tá falando a Waze, não sei porque eu tô fazendo essa barrrrr E hoje aqui, ó, estamos de Brasilian porque a gente hoje vamos falar sobre o que? Sobre o que? De minha... Vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre... Sobre... Política, pô Que merda, hein? Vamos falar hoje sobre política, tá ligado? Porque, pô, Brasil é político Brasil é um país político Só político ruim, né? Hoje os bolsominions estão aí na rua falando que o Bolsonaro vai ganhar Não vai nada, não vai nada, meu irmão Então fica quieto, pô Sabe quem vai ganhar? Mano, eu não sei porque eu tô falando de política Porque eu nem tenho idade pra votar Eu tenho um cara que tem idade pra votar, mas não Eu não sou... Eu não posso falar de política Não, mas eu quero falar sobre política, pô Porque quando eu crescer, quando eu tiver maior Eu sei que eu vou ficar falando Porra, mano, eu era um retardado mental Hoje ainda sou Então, pô Mano, isso que eu fico bravo, pô Porque eu odeio política Eu odeio política Sempre é a mesma bosta Você tem o Lula Ou você tem um retardado Que, né? Que é outro poli... Um... Outro candidato aí Que quer... Falar que é melhor que o PT Mas eu não tô nem aí Quando... Aí sempre tem... Teve a Aécio com Dilma Quem ganhou? Dilma E hoje tem Haddad contra Bolsonaro Que eu tenho certeza que o Haddad vai ganhar Por causa que o Haddad, né? É PT Então PT sempre ganha E se não ganhar, tô pouco, ó Esse vídeo vai sair logo no dia que tem coisa, mano Então, se falarem Ô, quem venceu foi o Bolsonaro Eu tô pouco me cagando Mas eu tô falando Que, né, ó Ó Eu tô nem aí pra política Política aqui, ó Política aqui, ó E eu tô de Brasil Porque sou um brasíliano Aqui nós vamos ao Brasil Brasil Se o Bolsonaro ganhar Se o Bolsonaro ganhar Tchau, Brasil Eu não vou nem tá queima no Brasil Pô, sei lá Eu vou morar lá pro... Estados Unidos, né? Então é isso E... Tem vários presidentes aí Que ninguém conhece, pô Você conhece, é... Meirelles, né? O único que eu conheço É Geraldo Alckmin Lula Que é o PT E o Bolsonaro, né? Que é modinha Votar nele agora Sabe, caso aqui Ele vai tirar a arma Querem saber, pô É... Que tiro foi esse? É que tiro foi esse? Agora, se você tá na rua Nem precisa tocar a música Vamos lá Ó, é o seguinte Vamos tirar a cor da cor, ó Que tiro foi esse? Só... Pum Que tiro foi esse? Não precisa... Só falar na rua, meu Que tiro foi esse? Vai ser lá na rua Porque lá, você vai no Rio de Janeiro E lá só tem tiro, mano Eles até, você sempre fala Que tiro foi esse? No Rio de Janeiro, eu tenho certeza Que ninguém Vai Todo mundo vai falar, mano, que pergunta mais besta Que pergunta mais besta Porque, pô, que tiro foi esse? Lá é normal, lá é normal Tiro, lá é normal, você vê um barulho de tiro Você vê alguém morrendo, você vê alguém no chão Você anda lá na rua Aí você vê uma pessoa morrendo no chão, você fala Bom dia Porque já é normal lá É normal alguém roubar Você tá lá com uma mochila, sei lá Tá com uma mochila, chega o ladrão Pega, você fala, de nada Você fala isso, pô, porque, pô Polícia não tem lá Polícia parece que não tem Polícia não existe, não, existe, existe Existe pra atirar no alto Porque eles só sabem atirar no alto Com as pistolas de merda ainda, pô, cê é louco Mano, por isso que eu falo Que o Brasil é um lixo E por isso que eu odeio política, pô E pra melhorar em tudo Bolsonaro Era Prefeito Do Rio de Janeiro Imagina Ele aqui No Brasil inteiro Imagina Desistir Desistir O ser youtuber Agora imagina Ele Pegando o Brasil inteiro Mano A pior bosta É votar no Bolsonaro A pior bosta É votar no Bolsonaro Você vai votar no Bolsonaro Vai acontecer o que? Os seus bolsos Vai tá vazio Eu que inventei essa piada de bolso E aí depois Todo mundo fica comentando Ah, é melhor Já ir Se acostumando Mano Dá um murro Dá vontade de dar um murro Um murro Assim, ó Bum A cabeça dessa pessoa Porque Que idiotice é essa? Não tem idiotice Ele fumou maconha E pegou a arma E comeu a bala Só falta isso, mano Foi isso Foi isso Não tem outra lógica Pra falar aí Pô, ele fala que Melhor já ir Se acostumando Mano A proposta dele é um lixo Ele não sabe o que tá falando Não sabe Ele Ele fala qualquer bosta Ele Ele acha que Ah As mulheres tem que ganhar pouco Os homens tem que ganhar bastante Por quê? Porque Porque eu sou o Bolsonaro, pô É isso Então, mano Não tem graça, pô Ah, por causa que As mulheres engravidam Que elas Tem que ganhar menos Que os homens Ah, vai te cagar Você é louco Ah Ah Que bosta, mano Essa lixo Tá vendo? Até os gatos voando Nessa bosta Meu Deus do céu Não é torta um lixo Esse bairro Tá um lixo Como alguém vai querer? Eu não vou Mano 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 Se o Bolsonaro ganhar É um lixo Já era Brasil, ó Nossa Então, ó Tudo aqui, ó Brasil Esse Brasil aqui Que vocês amam Que é verde, amarelo, azul Já era Já era antes, né Cada Dilma Do Temer Aquele lixo Aquele velho Olha Demônio Tudo, tudo Já era E isso é o que eu tô falando É verdade Por quê? Eu sou o Wesley Eu sei Falou Deixa o like Porque eu odeio política É isso, mano Vocês gostaram de vir gritando? Gostaram? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Se inscreva no canal Tchau E aí Eu vou